Hoje, aqui na Naruto Jedi, eu irei fazer um modo, não um modo, uma invocação que irá me dar um modo. E sim, eu estou falando da Jubi, então eu reúne todos os meus recursos pra fazer essa invocação. Mas também acontecem algumas coisas bizarras neste episódio. Me chamaram pra uma reunião e parece que criaram a CARA, a organização CARA, sim. Então assista o vídeo até o final pra você descobrir o que aconteceu. Bom, família, estamos aqui em mais um dia de guerra. E é o seguinte, mano, olha aqui o meu... Na moral, eu tô apaixonado por esse modo, velho, tá maluco, mano. Inclusive, eu tenho esse jutsu aqui, que eu ganho com esse modo, que é o Bansho T1. Que basicamente, se eu usar, vai atrair todos os mobs que estão perto pra cá, velho. É muito, mas muito OP. E pra eu deixar ele mais OP ainda, porque já que ele gasta muito chakra, eu posso fazer isso aqui, família. Calma aí. Ah, minha shurkers já tá aqui no inventário, mano. Vou pegar aqui minhas shurkers aqui, velho. Vou botar tudo aqui no chão, mano. Porque eu quero fazer um bagulho. Cadê? Calma aí. Calma aí, aqui. Ih, boa. Cadê? Eu quero fazer isso aqui, família. Olha aí. Um bagulho disso aqui. Esse fruto de chakra. Que basicamente, bom... Se eu usar, ó... Ó, eu vou aumentar o meu chakra, tá ligado? Só que eu preciso fazer vários desses. Então, bom... Eu vou vir aqui e fazer aqui mais alguns desses, mano. Aqui, ó. Aqui... Não sei quanto é que é o máximo, então eu vou fazer assim, ó. Aí, ó, boa. Eita, nossa, já foi tudo já, velho. Caraca, eu tenho equipadinho em um. Caraca, mano. Bom, é, tranquilo. Relaxa, eu tenho muito chakra. Aqui, então, ó. Toma. 250. 300. Aqui. Aqui, ó. 4, 350, no caso, né? Agora eu vou fazer mais aqui, mano. Eu vou fazer mais. Aqui, ó. Aquele jeitão. Toma. E agora eu tenho mais aqui, né? Eu acho... Deixa eu ver. Calma aí. Não, aqui não. Mano, eu não consigo memorar minha shurker, velho. Eu não sei porquê, mano. Eu não consigo memorizar, velho. Caraca, mano. Aqui, 550. Boa, ó. Mais 650. 750. Aí, ó. 850. E... Toma. Boa. Nível máximo aqui do meu chakra, mano. Agora, olha meu chakra subindo, velho. Agora eu posso sair isso aqui e vai gastar... Vai gastar chakra. Só que, bom, eu tenho um... Mil por aí. Vamos ver. Vamos ver. 850, mano. Caraca, é muito OP, família. Ou, inclusive, quando eu tava voltando pra vila... Olha o que eu encontrei aqui. Que eu não peguei ainda, porque eu quero pegar com vocês, ó. Isso daqui, mano. Exatamente. Pergaminho que tem todas as bijus ali. Então é só eu abrir elas, mano. Inclusive. E já que eu tenho esses pergaminhos aqui... Eu vou jogar esses outros pergaminhos fora, mano. Que eu não vou precisar. Aqui, ó. Nice pra jogar fora aqui, mano. Aquele jeitão. Porque eu já tenho esses daqui. Então, bom. Eu vou abrir esse daqui. E é isso, velho. Mas pra derrotar biju, eu vou ter que utilizar um modo especial. Que é... Cadê esse daqui, mano? É, esse daqui mesmo. Aquele jeitão. Agora eu vou... Nossa, mano. É muito OP essa picareta que eu tô, velho. Caraca, mano. Bom, agora eu vou vir aqui e vou guardar aqui as shulkers no baú, velho. Aê, mano. Boa. Agora eu vou vir aqui e vou derrotar as bijus também, família. Aqui. Calma aí. Aqui, ó. Só colocar aqui o chão aqui de volta. E agora equipar aqui o modo. Boa. Agora eu vou vir aqui, ó, família. E vou spawnar aqui as bijus, mano. Eu vou spawnar um pouquinho longe dali, tá ligado? Aqui, ó. Aqui, mais ou menos. Vou spawnar um pouquinho longe. E é isso. Não sei se ela vai me dar muito dano, mas... Bom, vamos ver agora, velho. Aqui, ó. Vamos ver Marta Tab. Marta Tab é tranquilo derrotar. Então, aqui, ó. É, nossa. Eu dou muito dano nas bijus, velho. É bem tranquilo derrotar. Caraca. Bom, aqui. E suave, mano. Caraca, velho. Bom, aqui tranquilo. Eu derrotei ela aqui, velho. Caraca, mano. Bom, aqui Marta Tab já foi. Agora falta mais oito bijus, mano. Caraca, e Zobu, ó. Tranquilo. Vou derrotar ele também. Eu quero... Mano, eu quero chakra de todas as bijus, porque eu quero fazer o Barion pra fazer o Jube, velho. Então, bom. Vai ser bem OP aqui pra nós, tá ligado? Aqui, ó. E Zobu. Mano, eu vou spawnar toda já, velho. Vai ser melhor. Aqui, ó. Aqui, calma aí. Ué, não consegui spawnar? Ué. Não foi? Eu tenho que derrotar, será? Não. É que tem um tempo. Aqui, ó. Boa. Ah, vou derrotar essa aqui primeiro, vai. Eu não vou derrotar com pilhagem, porque com pilhagem vai dropar muita biju, tá ligado? Então, bom. Não compensa derrotar com pilhagem, porque eu só pego o bagulho da Jube e posso spawnar na hora que eu quiser. Não vai, tipo, gastar, tá ligado? É um bagulho bem OP, o negócio da Jube, mano. Mas aqui. Mas o Songoku aqui também vai ser derrotado. Boa. Aqui, ó. Nice. A época vida. E foi de base também, mano. Boa, velho. Caraca. Sai quem agora? Vou vir aqui, esperar aqui rapidão. Spawnar aqui agora. Aqui, o Tio Mei. Vou derrotar também. Aqui. Boa. Nossa, eu dou muito dano nesse biju, velho. É por causa dessa espada também, né, mano? Essa espada da biju dá muito dano, velho. Aqui eu derrotei. Sai quem também vai de B agora. E falta pouca biju. Acho que deve faltar só umas três. O Akurama. Ah, não. Akurama eu já tenho. Akurama eu já tenho. Akurama eu não preciso, não. Akurama eu já tenho. Akurama eu já tenho de boa. Tenho vários no baú, inclusive. Mas, bom. Aqui, ó. Cadê? Calma aí. Aqui. Gyuki, Gyuki. Vou derrotar também. Boa. E falta o quê? Shukaku agora, né? Shukaku e Kurama. Só que Kurama eu não vou derrotar porque eu já tenho várias Kurama no baú. Então, bom. Aqui. Derrotei. Agora falta o quê? Tem aqui agora qual? Essa aqui. Kurama. Ah, vou derrotar, vai. Esse dano já tá aqui mesmo. Vou derrotar, mano. Até voltar o outro pergaminho vai demorar um pouco. É, já deve ter voltado já. Mas eu vou derrotar só pra... Só pra ter os bijus mesmo. Aqui, ó. Só pra ter várias Kurama mesmo. Aqui. E agora a última biju, que é o Shukaku. Boa. E é a mais fraca ainda. Então é bem mais tranquilo, mano. Da hora, velho. E agora sim eu tenho todas as bijus aí. Caraca, mano. Muito, mas muito bom. Agora pode se equipar aqui o Mubarion de volta, velho. Aqui, ó. Boa. Aqui, jogar uns jutsus fora aqui, mano. Que eu não preciso. Alguns jutsus que não pode usar, né? Que é o Shinra Tensei, por exemplo. Aqui. Boa. E é isso, mano. Agora eu vou voltar. Eita, pô. Quem tá aqui? Cara, Queenie. Muita de barinhão é esse G... Ex-Z? Caraca, mano. É OPzinho? Eu acho. Que foda, velho. Será que deve ser mais poderoso que o meu? Eu acho que não, hein? Não, eu acho que não. O meu tem força 16 em regeneração, velho. Regeneração 3, mano. Então é... Acho que o meu é mais OP. Eu não sei. Eu não sei. Eu não fiz esse modo. Então, bom. Eu não sei. Mas é o seguinte. Agora, velho. Cadê? Pra eu pegar... Pra eu evoluir agora as bijus... Eu vou ter que pegar... Calma aí. Vou pegar minhas Shukers aqui, mano. Aqui, calma aí. Eu vou pegar isso daqui, ó. Preciso de chakra de biju, mano. Que, bom. É o que eu preciso pra evoluir todas as bijus aqui, velho. Então, bom. Eu vou fazer aqui primeiro o chakra Shukaku. Depois eu vou fazer isso daqui, ó. Cadê? Calma aí. Mas pra eu fazer o Jubi, é como? É... Jubi é... Cadê? É o Baryon, tá? O Baryon de todas as bijus. Então eu vou fazer isso aqui. E... Boa. Eu vou fazer aqui... Eita, pô. Calma aí. O que é que ele manda onde tá? Não sei não. Tá, Baryon. Como é que faz o Baryon de Shukaku? É... Ah, tá. É, beleza. É esse chakra aqui. Cadê? Eu tenho aqui no baú. Eu acho que tem vários aqui no baú. É, realmente. Aqui, ó. Vou aqui. Agora eu faço aqui o... Mano, aí, aí. Buguei. Aqui. Aqui. Mano, tem vezes que buga, velho. Não sei porquê, mano. Aqui. Ai, velho. Tá bugando, mano. Caraca, que raiva. Aqui. 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 E boa, mano. Nossa, velho. Espero que dê, mano, os chakras. Não sei se vai dar, mas espero que dê, mano. Aqui. Ó, bem tranquilo fazer, velho. Aqui. E aqui. Boa. Agora aqui. 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 Ih, calma aí. Aqui. Boa, mano. Já fiz a metade, já. Nice, velho. Tranquilo. Aqui. Aqui. Calma aí. Aqui. 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 Boa. Mano, se pá vai dar. Faltam só algumas. Aqui. Vamos ver. Vai que dá, mano. Eu confio, eu confio. Vai que dá, velho. Aqui. Variou um. Vai, falta só mais uma. Ah, nem ferrando que não deu. Nem ferrando que não deu. Não, nem ferrando, mano. Calma aí. Deixa eu vir aqui, então. Eu tenho uma outra shulker, velho. Tenho aqui, mano. Eu acho que essa daqui tá livre. Essa daqui tá livre, mano. Vou guardar as bijus aqui, velho. Vou guardar em ordem aqui, mano. Shukaku, Matatabe, Isobu. Cadê? É, Kurama. Não, cadê? Son Goku, Son Goku. Cadê o Son Goku? É, cadê o Son Goku? Não tenho, não. Ah, aqui, ó. Não fiz ainda. É, Goku, Saiken. Shomei, Gyuki, Kurama, velho. Caraca, falta ainda. Tchakara de biju, mano. Tem um Naruto aqui por aqui, velho. Porque o Naruto que dropa a tchakara de biju, mano. Ali, ó. Tem um ali. Boa. Tem um ali, graças a Deus, velho. Caraca, mano. Bom, tranquilo, então. É ele que dropa a tchakara de biju, velho. Acho que daí eu consigo fazer, mano. Vamos ver. Aqui. Calma. Boa. Derrotei. Dropou. Nossa, dropou 12, velho. Caraca, mano. Bom. Mas acho que eu consigo fazer algumas com 12. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui uma aqui, ó. Vou pegar essa aqui mesmo. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Vou fazer alguns aqui. Boa. Agora iniciar a batalha contra Kurama. Ah, mas eu já tenho, acho, que o outro moda do Kurama, né? Eu acho, mano. Ah, tem uma tchakara de biju aqui, inclusive. Ah, da hora, então. Pô, vou pegar essa aqui. Falta essa aqui e a Kurama só, né? É. Real, falta essa aqui e a Kurama. Boa. Aqui e boa. E Sobu aqui também. Calma aí. Aí. E Sobu aqui. Boa. Agora só falta a Kurama, né? Realmente só falta a Kurama, mano. Mas eu acho que eu já tenho a Kurama aqui em outra Shulker. Ou em Ender Shash também. Vamos ver. Essa para a Shulker de modos eu tenho a Kurama, mano. Aqui, ó. Essa outra aqui, né? É, eu acho que deve ser. É... Aqui, ó. Eu tenho a Kurama aqui, mano. Mas eu acho que... Ah, acho que eu tenho essa aqui. Deixa eu ver se esse aqui dá pra evoluir. Não, esse aqui já não dá pra evoluir, não. É. Nossa. Ah, não. É o Baryon. Real, né? O Baryon da Kurama. O Baryon da Kurama eu tenho. Aqui, ó. O Baryon da Kurama eu tenho de boas. Caraca. Nossa, mano. Eu sou muito burro. Aí, agora sim. Agora eu tenho o Baryon de todas as bijus, véi. Que foda, mano. Caraca. Agora eu vou aqui e vou guardar o Chakra aqui, mano. Que bom. Chakra é importante de eu ter. E, velho. É isso. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Ah, não. Tá. Tá tranquilo. Tá. Calma aí. Vim aqui. Colocar aqui a Shulker aqui, mano. Vou guardar aqui, inclusive. Ah, calma aí. Eu tenho um moda ainda que eu preciso guardar na minha Shulker, véi. Aqui, ó. Aqui, mano. Boa, véi. Esse... Ah, não. Esse aqui é a Shulker de bagulho, véi. Cadê o Shulker de bônus? Aqui, ó. Vou guardar esse aqui. E esse daqui, mano. Boa. Agora sim eu posso... Oxe. Não foi? Aí. Agora sim foi. Aí, mano. Agora eu posso guardar aqui minhas Shulker aqui de volta, véi. Caraca, mano. Não essa daqui, porque essa aqui eu preciso de duas bijus, né? Aqui, ó. Não, essa aqui não. É essa daqui. É, exatamente. Essa daqui, eu acho. É essa aqui mesmo. Boa. Essa aqui eu posso guardar, mano. Agora, família, olha aqui. Com todas as bijus, eu vou pegar aqui todas elas aqui, ó. Todas as bijus, todas as bijus aqui, eu faço esse invocar Juby, mano. Sim, véi. E a Juby é bem forte. Então, bom. Eu não vou conseguir derrotar ela, eu acho, no nível que eu tô. Mas se eu fazer um certo modo, que eu vou precisar... Cadê? É... Nossa, eu vou... Mano, eu não sei porque eu fico guardando minhas Shulker, se eu nunca vou precisar delas, véi. É... Essa Shulker aqui, mano. É exatamente essa daqui, véi. Se eu pegar esse... Esse modo aqui... Calma aí, deixa eu organizar aqui agora o inventário. Aqui, boa. Se eu pegar esse certo modo aqui, ó. Vamos ver. Agora eu vou precisar de... Giga... 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 Chakra. Pô. Susto, véi. Tá ficando de noite também, eu não posso enrolar. Calma aí, eu vou pegar aqui, ó. Giga Chakra. Não, não é esse Giga Chakra. Não, é esse Chakra aqui. E eu faço esse modo aqui, ó. Exatamente. Karma do Ishki V2, tá ligado? Que com esse modo, já vou conseguir derrotar a Juby, véi. Porque ele tem uma resistência bugada. Então, bom, com esse modo eu consigo derrotar a Juby de boa, velho. E agora sim, mano. Mano, eu posso ir pro PVP agora, véi. Literalmente, eu posso ir pro PVP, mano. Eu posso sair pro PVP. E... Vou guardar minha espada de pilhagem. E vou usar isso aqui, mano. Boa. E agora, mano, eu posso sair pro PVP porque já ficou de noite, já. E, mano, é isso, velho. Vamos lá. Equipar aqui o modo. Jogar aqui esse Jutsu fora. E... Boa, mano. Eu já queimo aqui também. E é isso. Agora vamos, sei lá, tentar encontrar alguém. Não sei se eu vou encontrar alguém nesse episódio. Mas, bom, vamos lá, mano. Eita, pô. Mano, tem gente usando, velho. Algum raio. Sei lá o que é isso, mano. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Dá até medo. Meu Deus. Ah, inclusive, mano. Nem abri mesa que bloque, velho. Caraca. Mano, eu perdi tanto tempo aqui nos Crafts e derrotando esses bichos também que eu nem abri mesa que bloque, mano. Bom, vou guardar elas no baú aqui. Undershaft. Depois eu abro. É, depois eu abro elas, mano. Exatamente. Depois eu abro elas. E agora chegou a hora da caça, mano. Porque agora eu tô bem forte. Eu acho que eu consigo derrotar algum player aqui nesse episódio, velho. Então, bom. Vamos lá. Bom, família, mano. Eu tava aqui andando procurando player. E olha que o Hino me mandou. Reunião, portão, Konoha. Ele quer uma reunião. Bom, eu vou ir. Eu tô procurando player mesmo. Então, bom, eu vou lá. Eu quero ver o que ele tem pra falar, mano. E o bom é que eu sou muito rápido, velho. Não tem como. Eu vou chegar lá no portão em questão de segundos, velho. Não é nem minutos. Eu vou chegar lá em menos de um minuto, mano. Pra você ver que o pai é muito rápido, mano. Olha isso aqui. Eu tô com muito chakra ainda. Então, eu nem preciso me preocupar em usar o teleporte, velho. E, meu Deus, mano. Konoha, tá tudo destruído, velho. Tá maluco, mano. Tem que reconstruir essa vila um pouco, né, velho. Porque, pô, tá foda. Aqui. Calma. Aí, boa. Cadê? Tô aqui. Ah. Tô aqui, mano. Tô aqui. E aí, cadê os caras? Será que eu cheguei primeiro que eles, mano? Eu acho que sim. Por que os caras não estão aqui? O que é isso? Tá bom. Mano, eu tô aqui. Será que... Mano, será que no outro portão, velho? Eu não sei, mano. Será que no outro portão, velho? Eu não sei, mano. Cadê? Cadê? Rhinos, tô aqui, mano. Tô aqui, velho. Mano, os caras tão demorando muito, velho. É, eu acho que eu vou... Opa, calma aí. Eu reativar meu modo aqui, mano. Calma aí. Eu acho que eles estão no outro portão, velho. Sim, mano. O cara falou portão de Konoha, velho. O cara não falou qual. Eu acho que deve estar no outro, mano. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver, velho. Eu vou chegar lá em 30 segundos mesmo, mano. Então, ó. É bem tranquilo. Aqui, ó. Vim aqui. Vamos lá. Já vou... Já tô vendo já o portão já, mano. Caraca, mano. Certeza que tá lá, velho. Mano, se for isso, velho. Os caras são muito burros, mano. Os caras não sabem nem falar com o portão, velho. Meu Deus do céu, mano. Aqui. Tô chegando aqui já. Ó. Ali. Tá ali mesmo. E aí? Beleza? E aí, mano. Caraca. Ó, estudando de quem? É, mano. Mano, eu tava aqui com o meu amigo, o Valt, só que ele foi lá pro Exame Chunin no desafio do Quinzo. Ah, ele me chamou também, o Quinzo, só que eu decidi vir aqui, né? Que bom. Vocês me chamaram? É, eu decidi vir aqui pra dar atenção pra reunião. Quer dizer, a reunião que eu te chamei, né? Uhum. Hum, mas fala aí. O que você quer? Mano, eu, Valt e Tawan, a gente criou uma organização pra gente se tornar os mais fortes, tá ligado? Uhum. Hum, os mais fortes de Konoha. E nosso objetivo é, tipo, fazer todos os deuses do Tsuki. Calma aí. Você disse, eu, Tawan... Caraca, tá todo mundo no servidor então, tirando o Quinzo. É, é tirando o Quinzo. E o Winner, né? É. E a gente decidiu te amar já, porque a gente, a gente sabe que você sabe muito bem da Adon, e você pode ser muito forte pra nós. É, porque esse modo que você tá, bom, não sei se você mancha muito da Adon, mas beleza. Mas, bom, hum, tipo, como é que vai ser essa organização? Como é que... Mano, nosso foco, literalmente, é ser os mais fortes e tentar alcançar a paz, literalmente. Uhum. E... E os nossos focos de moda é os outros Tsuki, porque nós é a cara. Ó, o cara, o seu parceiro morreu. E pro Inê, mano? É, ele morreu. É, então. É, é. É porque ele foi com o modo falso. Ele foi investigar, Procute. Essa, meu Deus. Que paixão! Ó, o cara, ele tá, ele tá perto daqui, ele tá ouvindo a gente. Ele tá ouvindo nós, velho. E aí, Valt, tá onde? Valt, tá onde? Eu tava lá no nosso pequenininho, só morri o Inê, brotou lá, morri. Tá onde? Calma aí, você tá onde? No nosso pequenininho. Nosso pequenininho... Ah, tá, é perto daqui, tá tranquilo, então. Só vim aqui, tranquilo. Você quer ir lá agora com toda a potência? Mano, eu não vou ir não, velho. Eu tô bem de boa. Vai não, cara. Se você morreu pro Inê e você tava lá, você, certamente, o Inê deve tá lá. Eu não acho uma boa ideia, mas ele lá. Ele tá lá, ele só brotou. É, então. Não acho uma boa ideia, não. Mas aí, o teu parceiro acabou de morrer pro Inê e, bom, você disse que você, o Valt e o Tauano estavam no negócio? É, a gente tá na sua organização. Então, vocês estão num time, né? Opa, rapaz. Opa, ó o cara aí. Opa, e aí, Valt? E aí, Valt? Cara, Rinos, como eu falei, eu fui só de Fingia. Mano, ainda bem que eu guardei meu modo. Foi só um hit. O Inê brotou lá, explodiu tudo. Ele tá de Baryon, EXZ, né? É tipo, eu não sei que modo ele tava. É que nem a sua roupa, tá ligado? Mas o modo eu não vi. Foi muito rápido. Deve estar de Baryon. Eu vi ele de Baryon, aquela hora. Você tá de Psyche. Baryon não era, não. Você tava de Psyche. Então de Deus. Cara, eu sou pessoal de Fingia. Ainda bem que eu não morri com o meu modo principal. Senão tava ferrado. Pega aí, tem o modo principal, mano. Complicado, né? Aqui, ó. É. Eu já tô aqui quase chamando o Reverse pro nosso grupo, Valt. Sim, mas como você sabe que ele é confiável, mano? Pô, eu já falei pra você, mano. Eu confio muito no Reverse. Eu nunca vi o Reverse, tipo, trair alguém, matar alguém nesse guerra ou morrer. Você confia. Eu não. Exato. Calma aí. Mano, por que eu iria trair vocês aí? Porque eu sei que você tem uma fama de amiguinho do Inê. O cara me matou no primeiro episódio, velho. Ah, ele te matou? Ah, então tudo bem. Pode entrar, cara. É vingança, né? É, mano. É uma vingança. Mas é o seguinte, Reverse. Eu tô com ninguém por enquanto, velho. Mas agora que vocês me chamaram... Eu tô de olho em você. Beleza, então. Só pra deixar bem claro. Olha, Reverse. E pra você saber onde fica a nossa base, tá ligado? Nossa base fica pra lá, ó. Naquela direção. É um baú. A minha é aqui, velho. Literalmente aqui. É esse bagulho aqui. Fornalha. Crafting table. Nem ferrando. É aqui, velho. É aqui, velho. Nossa, que base é essa, velho? É a base mais fácil que eu encontrei. Calma aí. É a melhor base do mundo. Mas respeita aí. Base do Senhor do Inverso. Ele sabe que é base, né? Falando nada. Mas a base de vocês é lá? Vocês foram? É, é. Então você concorda em entrar pra nossa organização? Mano, eu concordo. Mano, eu aceito, velho. Porque, bom. Tem o Inei e o Krinzo, né? No mapa. E o Inei deve estar bem forte. Então, dá pra gente juntar forças. É. É boa. É, focar em fazer modos. Ó, a gente tá com... Ó, tem um Marion supremo, né? Nego supremo. Tem o Fusano do Jigen, que não é tão forte assim. É forte, só que, tipo, comparado com o meu modo, não. E, bom. Mano, com isso a gente derrota o Inei. Só que é melhor a gente não arriscar primeiro. Porque, como ele disse, ele não sabe o modo que o Inei tá. Vai que ele tá um... Mas eu sei que é um modo muito forte. Aham, é. Eu tô focando o modo Deus Atsuki. Aham, aparece um monte de bagulho de aumento na minha tela, né? Então, bom. Acho que deve ser o Inei usando. Não sei. Quase certeza. Então você aceita. Então você já tá dentro da nossa organização. Aceita, aceita. Não ataca o Taman, porque ele tá dentro da nossa organização, só que... É, ele é amigo. É, tu falou isso, galera. É, então... É todo mundo aqui, menos o Cris Vila, né? Vamos voltar pra nossa base ou o Valt? Beleza, vambora. Galera, de boa, vocês têm uma base? Opa. E aí, né? E aí, tudo bem? Calma aí, eu vou vazar escondido. Exatamente, eu vou vazar escondido aqui, mano. Ele não sabe que eu tô aqui, eu acho. Vamos ver. Eu acho que ele não sabe que eu tô aqui, mano. Mas, velho, calma aí. Eu vou fugir aqui um pouco, quero explicar um pouco, velho. Calma aí, mano. Eu vou tentar explicar uma coisa aqui, mano. Bom, aí, agora sim. Eu... Véi, é que, tipo, os caras tão de time, basicamente, mano. Eles querem fazer os modos mais forçados, mas isso aí é um time... É... É um time, mano. Basicamente isso, é um time. Então, bom, se os três vão estar com o treininho, provavelmente, né? Contando com eu. Só que, bom... É, eu não quero isso, mano. Eu não quero guerra de time, velho. De novo, não, mano. Aconteceu isso. O Guerra Passado. Depois, o Guerra... Mano, o Guerra Anterior. O Guerra Anterior ainda. Ah, mano. O Guerra Retrasado também, velho. Aconteceu isso, mano. Todo esse bagulho de time fica chato, mano. Então, velho, o que eu posso fazer? Eu posso tentar me infiltrar, né? Eu posso tentar me infiltrar na base deles. E passar as informações pra ele, mano. Porque, mano... Tipo, não é por causa que, tipo... O Unita Forte e esse bagulho aí é. Porque é bagulho de... Mano, seria da hora um guerra justo, velho. Finalmente. Um guerra de solo, tá ligado? Todo mundo por si só, mano. Se os caras for de time, mano... Infelizmente, eu vou ter que passar as informações pra ele, velho. E a melhor forma de eu fazer isso é... Se infiltrando na base deles, tá ligado? E agora que eu sei mais ou menos onde é. Que ele falou a direção. É só achar um lugar parecido com a base deles. Depois eu encontro eles. Depois eles me explicam. É melhor. É. Depois eu encontro eles aqui. E eles me explicam melhor onde é a base deles, mano. Então, é isso. Eu vou tentar me infiltrar. E depois, qualquer informação, velho, que eu tiver. Eu passo pra ele, mano. Eu vou tentar passar pra ele também no próximo episódio. É informação que eles são de time, velho. Então, eu acho que é bem melhor, mano. Bem... Vai ser bem melhor. Porque um guerra justo solo vai ser bem melhor do que um guerra de time. Então, bom. É isso. Vamos lá e... Eu vou tentar encontrar eles.